Sabe o que eu quis, contigo ser feliz, viver ao sol, O teu olhar mais terno, morto, o teu desejo, viva o meu cruzeiro, Primavera e flor ao sol inteiro, sonho que sonhei, Por onde estão, horas que vivi, quem as tem, Porque serve ter coração, e não ter o amor de ninguém, Ai, beijos que te dei, oh, ai, por onde estão, Até foste, dar o que é meu, Falo mais de não ter coração, do que ter e não ter, como eu, Eu em troca de nada, dei tudo na vida, Bandeira vencida, rastecada no chão, sou, A data esquecida a coisa, para mim, vai a leilão, Sabes que o senhor, adeus, do que estão, Mas as que vivi, quem as tem, Que serve ter coração, e não ter o amor de ninguém, Vivo de saudades, há saudades, amor, A vida perdeu, o fulgor, Com o sol de inverno, não ter o calor, A 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 a- A 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 aa a a a a a a aFilha, Saia a a paviona com ac though da água, Ah, aquela que vai a leal do coa de alguém quando aponta vão a grata vai ficar assim, A a a a a a pala e uma a facada de onde são também, Vivo de saudade e a alc fas trâns a um limpo a a carneta da água, E a nossa a gata vai conforme a me embora, Deira vencida, rasgada no chão azul Sou levado a esquecer a coisa perdida E vai a leilão Sabes que sou eu e onde estou? Mas os que me indicam e não têm Que percebe a interação Eu não tenho amor, não tenho dor Arrivo de saudade, a saudade de amor A vida me arredeu um fulgor Mas com o sol te engano Eu não tenho amor Eu não tenho amor Eu não tenho amor Muito obrigado Obrigado, Estúva Obrigado, Estúva Obrigado, Portugal